Somente em sonho esteve em meu braço Você mulher que eu mais adoro Quando eu acordo me vejo sozinho É de tristeza por isso que choro Quando eu acordo me vejo sozinho É de tristeza por isso que choro Seu olho verde ficou em minha mente Seu rosto lindo de longe eu vejo Para aumentar a minha solidão Alguém vem falar dos seus doces beijos Para aumentar a minha solidão Alguém vem falar dos seus doces beijos Não é preciso falar quem tu é Nem dedicar a você, meu amor Eu sei que um dia tu vai compreender Vai acalmar a minha dor Eu sei que um dia tu vai compreender Vai acalmar a minha dor Eu sei que um dia tu vai compreender Eu sei que um dia tu vai compreender Eu sei que um dia tu vai ser Eu sei que um dia tu vai compreender